Caso 1 Channel Carry Responda Responda A Temos certeza Repila o fantasma usando o incenso Quando estiver caçando 2 Um membro da sua equipe deve escapar O fantasma durante o período da caça Utilize sensor de movimento para detectar o fantasma Eles são profissionais Já foram embora já, cara Já pegaram o bagulho aqui Como que pega mesmo Gente, como que pega mesmo Como que pega mesmo as coisas aqui Ah, o rádio aqui, eu já achei o rádio Tá, aí ó Alô, alô, som e som Vou pegar esse aqui Gente, tá muito diferente, cara Essa lanterna fraca Essa aqui é forte Gente, os caras Esse é o forte? Não Ó, peguei uma lanterna Uma coisa E falta mais um bagulho Esse aqui é de falar com a pessoa? Eu utilizo sensor de movimento Esse aqui é sensor de movimento, né? Cadê o sensor de movimento? Esse aqui é o sensor de movimento, né? Tá diferentasso, hein? Ele mexeu sozinho aqui na porta do banheiro Tá aqui comigo Ó, tem impressão digital Tem impressão digital Gente, ele deixou impressão digital lá no banheiro Beleza, é, ele tocou na porta ali Tá aqui, ó, nesse banheiro aqui Vou botar o sensor de movimento aqui Vamos que bota, gente F Que doideira Ele mexeu num e tá no outro Pessoal, muito profissional, pô Pode ser que ele esteja no corredor inteiro É, deve estar por aqui também Olha, eu sou um profissional Deve estar por aqui também, ó Vou lá pegar a câmera pra tirar foto Das coisas Não tem câmera? Pra tirar foto Aqui Como que eu abro o livro? Como que eu abro o livro mesmo? Pessoal Como que abre? Jota Vamos lá, evidências Tem impressão digital Tem impressão digital Como que eu abro o livro? Impressões digital Vou tirar foto Ai, deu uma travada aqui Uma leve travada É tudo tão quente Não tem nada de frio aqui Ui Ui, ui, ui Foto Não corre não, gente É, não corre Ai, como que fala no rádio, véi Ação, som Rádio, rádio Botei pra falar no rádio ali Inf2 Bom, não tem temperatura baixa Não tem temperatura baixa, né É só apertar É só apertar É só apertar bem uma vez É segurar o bem no caso Porque você fala não age não Alho, alho Alho, alho Não, é que eu botei pra No mouse Botei pra ir no mouse É isso aqui, né Falar local, falar global Ah, a linha pegada aqui no quarto Vou botar B Teste, teste, teste Não vai Opa Acho que eu vou ficar aqui dentro Olha, agora bota as cam- Bota o negócio aqui, ó É a back Então, o back é É o botão de trás do mouse Eu tenho dois botões no mouse Do lado É, quem tiver crime Tira foto de seus pregados Que tá fresco Peraí, moço Vou levar um livro pra ver se escreve A pegada tá onde? Ah, achei Qual a sua idade? Eu tirei foto Tirei foto Você está aqui? Deixa eu ver se foi Você está aqui Cadê, te foto? O que você quer? Oi Qual a sua idade? Qual a sua idade? Você está aqui Você tem o WhatsApp Fantasma Até caiu Não me respondeu Respondeu? Não Ó, ó Ó, ó Vou deixar um livro Tem que abrir esse livro? Acho que tem que abrir o livro, né? Como que é abrir o livro? Ó Esse é o CMR da Lê? Não É uma menina aleatória aí, viu? Eu botei público Aí entrou essa menina aí Como que abre esse livro aqui, gente? Não é pra escrever esse livro? É no corredor Aqui nesse quadradinho Joguei no chão Qual a coisa? Ele abre o livro e pega Ah, a menina Ah, a menina abriu o livro O livro não abre Ah lá, abriu o livro Como que ela abriu o livro? Eu não sei Acho que tem que clicar Ou tomar algo assim Ah, o fantasma é Poliglota Vai as línguas Escreve aqui tudo Eu tô toda hora indo lá fora Me escondendo do bicho, né? Gente, vocês preferem assim Deixa eu ver aqui Como que tá a minha cama? Acho que tá bom assim É porque tem a luz Eu botei a luz meio Um pouco amarela Um pouco Branca E fica Aqui é o quê? É pra escutar, né? O que é o quê? Vou lá Por que tá assim? Respondeu 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 Ah, é Dotis Acho que ela falou, né? No WhatsApp Falou Tá aqui no corredorzinho Aqui Deu Dotis também? Deu Eu vi também O que é isso? É Dotis Espera Que impressão digital É um sujeito São cobrir Evidência É um sujeito Pera, pera, pera Deixa eu ver Deixa eu ver Esse bagulho aqui Eu não sei pra que serve não Vou jogar ali Joga aí Cadê o verão? Ele apareceu quase a pouco Tem uns clipes aí Dele me assustando Eu acho Deve ter alguma coisa Tem que ter um incensozinho aqui Um incenso Vou pegar Uma isqueira A parada É saber Como que eu limpo o incenso na hora, né? Aqui é ok Acho que eu tenho que deixar aceso E depois só usar o incenso Aí vai Level back É Agora tá bonito O fantasma vai ficar doidão Ui Tá travando pra vocês não Bem, como que você arrancou a porta Tudo mais? É um bug antigo, né? Só você segurar ela Enquanto estiver fechando E bem devagarinho Ela bugou Nossa, que legal Tô preparada pra fugir com incenso Deixa eu ver qual o nome da rapariga Tadinha da Eva Tá bugada Tô bugada Aqui é o Shadow Carry Shadow Carry Dos ataque Aqui É a câmera É o Shadow Carry É o Shadow Carry É o Shadow Carry Bora Tô bugada Shadow Carry Ah, vocês acharam Vocês acharam o osso? Nossa, que pariu Tem uma Elvis no sofá Vai eu ver Porra, gente Que que é isso, gente? Cadê? Tem que tirar foto Ai, deixei a câmera lá Eita, tá travando Deu uma travada Deu uma travada Uma leve travada Eu desliguei o Anti-Alizer Deu uma travadinha Pede pro rato um PC melhor Vou roubar o dele Vou trocar com ele Vou pedir pra ele usar o mesmo Essa noite Xenon, você tem OnlyFans Acho que não Aqui é uma foto de cachorrinho pra você, Fantasma Pois é Pô, esse Fantasma tá muito coisado aí Tá sem gração Se faz homofobia aí Falaram que tava melhor Mas não sei não Eita, eita Ela ligou o rádio Cheryl Que susto, pô Saca Cheryl Que susto Tô assustando com o homem lá Ui Isso É aparição, é aparição, é aparição Relaxa Já liguei o incenso Quando é assim é aparição Liguei, eu liguei Ele dá um delete 3 segundos no ataque Queimei o incenso, gente Não fica piscando desse jeito Ela apareceu em algum quarto, eu acho Ih, ela deu um sussurro aí Ah, ela me trancou aqui no banheiro Ai, tá meio que travando Gente, meu computador não tá coisando não, mano Ele não tá Não tá bem Ah, a chora não tá atacando pra ver Você está aqui Que coisa Olha, ela falando Você, jovem Jovem ainda Jovem ainda Um dia velho será Velho será Cheryl Cheryl, você gosta de BTS? Ela me trancou Você já ouviu falar do nosso sinto Ui Ui Ela tá atacando Vambora Aparição só Como assim, gente? Aparição Na minha época Isso era pra atacar Isso aí na minha época Era pra atacar Vou tomar até um remédio Queimei o incenso Ah, tem outro Tem outro Ah, queimei o incenso Ué Ai Queimei o incenso Objetivo Um objetivo Era coisão Deixa eu ver se contou o objetivo Peraí Ai, ai Não Ah, contou Contou Não, contou não Ai, gastei o incenso Vai demorado tanto Não é melhor a gente ir pro próximo Vamos, bora Bora Gente, cadê a Ine que falou que ia jogar comigo? Esse pessoal olha a história Eu tô com vergonha Tô muito ruim Eles são muito profissionais Mas nem sei o que que é Tô viva Não tem nenhum incenso Vou levar uma cruz Nem cruz tem aqui mais Levaram tudo Isso aqui é pra quê? Pra escutar? Ela desligou o gerador Ataque Que porra é essa menina Que ataque nós? Xenon Kelly Cala a boca, mano Cala a boca Não quero Se quer ataque a gente, não Isso aqui é o que, velho? Não dá nem pra ligar Ataque Xenon, ataque Xenon Ataque 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 Pegar uma cruz Pegar uma cruz Não dá com a cruz Cadê? Como que pega? Aqui Aca cruz aqui mesmo Em nome do cachorro Ataque Xenon Ataque Xenon Ataque Xenon 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 O que que eu tô segurando A falta do cachorro Ataque Tem que deixar no chão Xenon Ai, caraca Xenon Tá tímida Xenon Xenon É que saiba o Fragir Xenon 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 É dooo Xenon Xenon Aastre Achei sem gração Xenon Não dá nem pra me assustar, pô. Vamos baixar aquele outro Ghost Watchers. Ela tá cantando, ela tá cantando. Subiu pra quatro. Eu não perguntei a tua idade. Eu não perguntei a tua idade, seu vantais. Acabou o incenso, tá? Já acabou o incenso. Poxa, usaram o incenso todinho. Fala sério. O negócio é jogar Devon mesmo. É mais coisa, pô. Eu falei pra ela atacar, ela respondeu que não, gente. Júlio pra vocês. Eu falei pra ela responder e ela respondeu não. É. Tu não manda em mim. Tu não manda em mim. Eu não vou atacar, não. Atacando, velho. Eita, tá travando. Tá travando também, meu jogo. Ó. Ui, ui, ui. Se esconde. Tá vindo, ela vai me matar. Ela vai me matar. Só porque eu falei que tá chato o jogo. Viu? Nem assusta mais o... Esse jogo, velho, faz, mas não assusta mais. Vambora. Eu pensei que tu tivesse assustando já. Vambora. Eu acho que a gente podia jogar outro choquinho. Antigamente, acho que ele tá travando também. Ele fica meio ruim. Antigamente, eles sussurravam no ouvido. Eu nem marquei. Eu nem marquei nem qual era o fantasma, cara. Eu nem marquei nem... Eu nem marquei. Eu nem marquei. É